Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Retrato Público, o programa que aborda a trajetória dos vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria e de outras autoridades locais. No programa de hoje, conversaremos com o vereador Tônio Oliveira, ele que é do Partido Social Liberal, o PSL. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui mais uma vez no programa Retrato Público. Tudo bem, Camila, tudo bem, galera que nos assiste na TV Câmara. Prazer é todo meu, né? Poder vir falar com você e falar com nossos milhares de ouvintes que a gente tem na TV Câmara. Vereador, pra começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que se deu essa sua entrada na política. É a primeira vez que o senhor coloca o seu nome à disposição pra ocupar uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores. Como é que se deu esse processo? Como é que o senhor se interessou? O senhor que é oriundo do rádio. Olha, Camila, a política, a política, ela está no meio de nós todos os dias, né? E a gente que é do rádio não é diferente, né? A gente é do rádio também, a gente entrevista muitos políticos, a gente fala com muitos políticos. Mas eu, particularmente, na política, eu comecei a me interessar lá no ano de 1987. Comecei a acompanhar a política um pouco menos e foi crescendo ao longo dos anos. E, através do rádio, eu também comecei a trabalhar com vários projetos sociais em todas as regiões que eu passei, né? Eu não sou natural de Santa Maria, né? Eu vivo aqui em Santa Maria e na região já há oito anos, né? Mas todas as artes que eu passei, aqui, essa é a quinta rádio que eu trabalho aqui em Santa Maria, eu sempre estive envolvido em projetos sociais, né? E sempre fui muito ligado a vilas, a bairros, a distritos, enfim. E aí, a política, o que aconteceu na política? Para mim, entrar na política. Eu, para entrar na política, duas situações. Primeiro, que a gente quer um braço a mais, né? Quando tu entra na política, porque eu vi que no rádio estava ficando um pouco mais difícil para mim, em algumas situações, em buscar para a nossa população. E, segundo, a gente entra na política, tem, tem, o político tem várias, são três questões para entrar na política. Primeiro, o político entra, tu entra na política pelo poder, né? Tu entra pelo dinheiro e por uma causa, né? Quem me conhece sabe, né? Que eu venho do rádio e eu trabalho com muitas empresas, eu tenho um salário bem maior que eu ganho aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu, quando entrei na política, eu entrei realmente por uma causa, né? Por poder ter mais autoridade para ajudar aquelas comunidades que tanto preciso. E, claro, a política, ela te abre mais portas, né? Ela te dá mais conhecimentos, né? Tu consegue também criar leis, né? Para ajudar a nossa população, né? Enfim, eu sou um político de primeiro mandato que estou aprendendo ainda, né? Estou aprendendo muitas questões aqui dentro da Câmara, estou aprendendo muitas questões com outros políticos. Mas, para fechar a tua pergunta, eu entrei mesmo na política porque tem um, tem um ditado que é bastante antigo, tem muitas pessoas, Camilo, que ficam reclamando, reclamando do político tal, tal, tal. Eu não fui diferente, eu, ainda mais por ser do rádio, eu sempre reclamei, critiquei muito os políticos. Então, eu pensei, pô, agora chegou a hora de eu parar de criticar certos políticos, né? E eu entrar para fazer a diferença e buscar fazer tudo diferente que aqueles políticos estão fazendo de errado. Essa proximidade que o senhor estabeleceu com a comunidade através do rádio, né? Esse diálogo mais franco, essa interatividade que o rádio propicia, lhe ajuda também no papel de vereador? Olha, Camila, claro que o rádio sempre te ajuda. Eu tenho que agradecer, né? Desde que eu comecei lá, quase 20 anos atrás, a primeira pessoa que me deu a oportunidade no rádio. Mas eu quero dizer que hoje, estando vereador, já vamos fechar o mês que vem, um ano de mandato, eu quero dizer que o político, ele só vai ser bom se tiver trabalho. Não adianta tu estar no rádio, não adianta tu estar na TV, não adianta tu estar nas redes sociais, se tu não tiver trabalho, não adianta de nada. E a gente pode ver o exemplo aí das últimas eleições, foi renovado, né? Não só em Santa Maria, no Brasil todo foi renovado muitas câmeras de vereadores. Por quê? Porque a sociedade, por mais que a gente acha que não está antenada, ela está muito antenada com o trabalho dos políticos. Então, claro que o rádio me ajuda, né? E só tenho a agradecer muito ao rádio, tudo que eu tenho praticamente na minha vida, eu consegui através do rádio. Mas, como político, não adianta tu ter rádio e nada mais se tu não trabalhar. E quem acompanha o meu trabalho sabe o quanto esse vereador e meu gabinete têm trabalhado, o quanto trabalhou nesse ano de 2021. Só para te ter uma ideia, Camila, a gente tem uma unidade móvel e essa unidade móvel, ela fez mais de 10 mil quilômetros só dentro de Santa Maria nesse ano. Então, só para você ver o quanto a gente anda, o quanto a gente conversa, o quanto a gente está no meio das vilas, dos bairros e dos distritos. Sobre essa conversa direta com a sociedade, com a comunidade, o senhor tem mais de 600 pedidos de providências. Esses pedidos, eles vêm da comunidade, desse momento que o senhor está, ou a sua equipe está no gabinete móvel, observando as ruas da cidade, como é que se dá essas demandas? Hoje eu posso te dizer, Camila, que com certeza a gente é o gabinete que mais demandas tem dentro da Câmara de Vereadores. E por a gente ser um gabinete, talvez, lá no final do mandato, seremos um gabinete da história de Santa Maria, de mais demandas. E não estou aqui querendo criticar outros gabinetes, porque cada um tem a sua linha de trabalho. Mas eu quero te dizer, Camila, que todas essas demandas, é demandas que chegam na comunidade. A gente chega uma demanda, a gente tem um telefone, um WhatsApp, que ele é 24 horas, de segunda a segunda. Então, esse vereador trabalha de segunda a segunda, os meus assessores, eles trabalham de segunda a sábado, horário integral, manhã e tarde. E no domingo sempre tem um assessor de plantão com o telefone. Então, ele chega muito hoje pelo nosso telefone do gabinete. Ele chega pelas redes sociais. Esse vereador aqui tem mais de 70 mil seguidores nas redes sociais. E tem aquelas visitas que a gente faz. Eu sou um cara que eu trabalho aqui, a minha rotina de manhã, das 8 às 11, eu estou aqui na Câmara de Vereadores. Das 11 às 2, eu estou no rádio. Das 2 horas, eu nem almoço, eu como um pastel e já estou indo para os bairros, ou vilas, ou distritos. Fico das 2 às 7 horas da noite. Das 7 às 9, eu vou para o rádio. E das 9 em diante, geralmente, eu tenho uma reunião ou vou visitar alguém em bairros também. Então, o que acontece? Quando tu chega lá no bairro, para ver uma determinada situação, já chega outro vizinho que tem um problema, já chega outro que tem um problema, e a gente pega todos. E todos, Camila, eu posso te garantir, assim, todas as demandas que a gente recebe ou que a gente vai até o bairro, ou vila, enfim, todas as demandas a gente procura resolver, todas as demandas a gente manda para o executivo ou secretaria. E mesmo se a gente não consegue resolver, Camila, a gente liga. Se a Camila mandar uma demanda para a gente e a gente não conseguiu resolver, nós vamos ligar para você. Olha, Camila, nós não resolvemos por isso, por isso, por isso. Todos têm a resposta que sim ou que não. Por quê? Porque não dá para a gente ter, ganhar um salário como a gente ganha, não dá para os nossos assessores ganhar um salário e diga-lhes de passagem, todos têm um salário bom, e tu não dá a resposta para aquela comunidade que paga imposto, que gera o nosso salário. Então, o mínimo que a gente tem que fazer, mesmo que a gente não resolva, a gente dá a resposta para a pessoa, porque ela merece, sim ou que não. Ela não pode ficar lá esperando, será que o Tony resolveu, será que o Tony não resolveu. Então, a gente, sim ou não, a gente responde para a comunidade. E quero agradecer, a gente irmão aqui, porque a gente é muito bem recebido em todos os bais. E dizer também, Camila, que Santa Maria é muito grande, são 300 mil pessoas. Então, vai ter lá uma vizinha da Camila que vai dizer, olha, mas esse vereador nunca apareceu aqui, esse vereador nunca veio na minha casa. Isso vai acontecer, Santa Maria é muito grande, não tem como eu chegar em todos os lares, não tem como eu chegar para resolver todas as demandas, por isso a gente é 21 vereadores aqui. Então, isso vai acontecer. Mas, na maneira do possível, eu procuro estar todos os dias em todas as comunidades. Para fechar a tua pergunta, esse vereador aqui, a gente trabalha 15 horas todos os dias de segunda a sábado. É bastante trabalho, vereador. E essa relação com o Executivo, né? Passado aí 11 meses do primeiro ano, 11 meses do primeiro ano da legislatura, como é que o senhor avalia essa relação do senhor como parlamentar com o Executivo e também do Legislativo, de uma forma geral? Como é que é essa experiência de se relacionar diretamente com o Poder Executivo, com a Prefeitura Municipal de Santa Maria? Camila, respondendo a... são duas perguntas. A primeira pergunta, o Legislativo aqui, eu quero dizer que a minha relação é muito bacana. Tem vereadores aqui que querem trabalhar muito, que querem o bem comum do Santa Mariansse. Então, a gente, de uma maneira ou outra aqui, a gente tem um relacionamento muito bom dentro da Câmara de Vereadores. É lógico que dá embate, é lógico que a gente tem opiniões diferentes, tem citação, tem oposição, enfim. Mas, quando se trata da comunidade do Santa Mariansse, tanto esse vereador como outros vereadores aqui, não tenho dúvidas, que quando se trata de melhorar a vida do Santa Mariansse, todos estão juntos. Referente ao Executivo, todo mundo sabe as minhas posições. Eu uso muitas redes sociais, minhas redes sociais têm lá lives com 300 mil visualizações, com 100 mil visualizações, com 50 mil, eu uso muitas redes sociais. A minha relação realmente com o Executivo não é boa, politicamente, porque eu tenho a minha opinião, Camila, que esta gestão que aí está, ela está há cinco anos já, vai completar cinco anos de Executivo. E aí, o Santa Mariansse, que nos assiste agora, para e pensa o que em cinco anos esse Executivo que está aí fez de concreto, de bom, para o Santa Mariansse, além da vacinação do Covid, que foi o Brasil todo, todos os prefeitos tiveram que encampar essa vacinação. Então, hoje a gente, realmente, Camila, a gente tem uma infraestrutura péssima em Santa Maria, a gente vê melhoria só na região do centro, nossas vilas, nossos bairros, nossos distritos estão já há muitos anos abandonados, a gente não tem um apoio para idosos, para ter uma melhor convivência, a gente, a maioria dos bairros, tu pega bairros com 600, 700, 800 crianças, Camila, não tem uma pracinha. Então, esporte e lazer, isso é educar, isso é bom para nossos jovens que estão crescendo, a gente não tem isso nos bairros, a gente não tem essa integração. Então, estou falando ali de praças, estou falando de infraestrutura, o nosso paisagismo em Santa Maria, tu pega nossos três trevos em Santa Maria, é uma vergonha tu chegar na entrada em nossa Santa Maria, não tem paisagismo, não tem um, aquilo não te encanta tu querer entrar em Santa Maria, porque nossos trevos não tem pintura, não tem paisagismo, não tem nada. Aí tu vai para o nosso turismo. Cinco anos, o que foi feito no turismo em Santa Maria? Nada. Ah, teve a pandemia? Teve, mas não foi os cinco anos de pandemia. Então, o nosso turismo, daí tu pega os pontos turísticos, qual é os pontos turísticos que a gente tem? Os que tentam mal cuidados. E aí, a última questão que eu falo muito e reclamo muito do Executivo, inclusive foi até alvo de uma CPI que a gente abriu aqui dentro da Câmara de Vereadores, é a questão da saúde. Olha como é a nossa saúde em Santa Maria. A nossa saúde em Santa Maria é péssima, mas não é péssima que eu estou dizendo que o enfermeiro que está lá, o médico que está lá, são maus profissionais. Não, são ótimos profissionais, pessoal da saúde. São ótimos, só que eles estão dentro do limite. Tu pegar muitas UBS, muitos postos de saúde de Santa Maria, os funcionários não têm, os enfermeiros não têm um jaleco, não têm um ambiente bom de trabalho, tu tem que almoçar numa cozinha que não tem um ar-condicionado, tá forrado de caixa de leite, tu não tem uma cortina para botar na janela, e aí, como é que esse profissional vai ter a ambição de trabalhar onde não te oferece um ambiente bom de trabalho? Então, a nossa saúde em Santa Maria, ela não é ruim, só ruim porque falta médico ou porque falta enfermeiro. É ruim por quê? Porque não tem condições de trabalho, a nossa saúde, os funcionários não são motivados porque não têm um plano de carreira, não existe um plano de carreira para os nossos profissionais da saúde. A nossa saúde não é boa porque o pessoal que trabalha na saúde tem um vale alimentação de 300 reais, quanto um vereador tem de 800 reais, entendeu? Então, são vários fatores, Camila, que levam a nossa saúde não ser boa em Santa Maria. Aí, tu pega as unidades básicas chovendo para dentro, o telhado ruim, a estrutura ruim, são vários fatores. Então, eu quero dizer que tanto o médico como o enfermeiro são os heróis, porque eles trabalham em lugares que não têm condições e não têm motivação, não têm plano de carreira, não têm nada. Então, é por isso que eu luto. Quando eu abri essa CPI, eu não abri para derrubar ou prejudicar ninguém. Eu abri essa CPI para poder ter o poder de interrogar o médico, de interrogar a enfermeira, interrogar o funcionário, para a gente lá no final ter um relatório do que a gente pode melhorar. Contanto que eu já fui viajar agora, fui para Santa Rosa, daqui uns dias eu vou para Ijuí, daqui uns dias eu vou para Panambi, que são tudo referências em saúde. Acordo aqui, dez dias estarei indo ir para Brasília, onde eu vou tratar dessa questão da saúde também, o que dá para melhorar, o que dá para melhorar no UPA, o que dá para melhorar no PA, o que dá para a gente buscar. Vou falar com senadores, vou falar com deputados, porque essa é a função de um vereador ou de um deputado, é lutar pelo bem maior que é da comunidade. E a saúde a gente sabe, Camilo, quanto melhor for a saúde, menos as pessoas vão faltar lá no trabalho, mais crianças felizes e mães felizes a gente vai ter. Então a saúde é o começo de tudo. Infelizmente, no Brasil, não é só em Santa Maria, as pessoas parecem que deixam de lado a saúde. E aí depois, Camilo, vem para as redes de televisão e rádio dizer, ah, o nosso enfermeiro, ah, o nosso médico são heróis. Realmente somos heróis, mas o que você está fazendo para dar condições melhores para essas classes? Parece-me que a saúde é uma das suas principais bandeiras do mandato. Sim, é a principal bandeira do meu mandato, desde o primeiro dia. E até é bom eu estar tendo esse papo contigo aqui, Camila, porque eu teve muitos, infelizmente, eu tenho que dizer, teve alguns vereadores dentro da Câmara de Vereadores que quiseram distorcer essa minha luta pela saúde. A minha luta da saúde, Camila, não é contra o enfermeiro, não é contra o médico, e sim melhorar. Eu tenho agora, estou com uma reunião também com os firmes em Porto Alegre, onde eu vou sentar com eles, aí eles já estiveram aqui falando comigo, agora eu vou a Porto Alegre, onde vai sentar com eles, e para ver o que eles vão, o que eles podem contribuir, o que eles vão lutar para que a gente diminua o tempo de espera na UPA, que diminua o tempo de espera no PA, porque a urgência e emergência em Santa Maria, ela tem muito tempo de espera. Mas isso eu também já captei dentro da CPI, que o problema é lá da unidade básica. Se lota na urgência e emergência é por causa das unidades básicas, e não, volta a dizer, não que o médico e o enfermeiro lá é culpado. É porque a gestão está fazendo errada, a gestão não está bem, então por isso acaba lotando as urgências e emergências. Então, também vou ter uma reunião com os firmes agora, para buscar esse entendimento do que a gente pode melhorar, melhorar, e realmente ver se eles estão afim de ajudar. Porque também, quando acontece qualquer coisa, são os primeiros a vir, como já aconteceu comigo aqui, quando deu aquele episódio da UPA lá. Então eu falei com eles, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos unir força para ver o que a gente pode fazer, porque o meu compromisso, o que eu quero, é melhorar as condições para aquela mãe, aquele senhor idoso lá do bairro, lá da vila, que não tem condições de pagar um médico, mas a gente tem. O que eu quero é ter condições no local de trabalho para o enfermeiro e para o médico, Camila, porque aqui, te imagina se nós estivéssemos aqui, dentro dessa sala aqui agora, falando sem ar-condicionado. Como que a gente já está? E a gente tem muitas unidades aqui, que o médico e a enfermeira têm que atender, num calor de 35 graus, entendeu? Não tem uma cortina na janela que é um básico que pega um solão ali, eles não têm o que fazer, entendeu? Então essas condições eu também busco para a categoria. Estou buscando e estou lutando. Eu só fico triste, Camila, quando vem alguns vereadores querer distorcer, dizer, ah, porque o Tony está contra isso, contra aquilo. Quando eu fiz duas fiscalizações, não sei se você viu, ou se você acompanhou, do ponto facultativo. E aí quiser dizer, ah, porque o Tony é contra o ponto facultativo e coisa e tal. Não, é só na saúde, é só a questão da saúde. E aí quando eu falo assim, imagina, Camila, tu mora lá no bairro X, e o bairro X lá, a unidade de saúde fecha na sexta-feira e vai abrir na quarta-feira, porque tem um feriado na terça, aí eles não vão trabalhar sábado, domingo, segunda, terça, só volto na quarta. Então, o que eu quero dizer? Não é contra aquele funcionário que fez o ponto facultativo, aquele enfermeiro, aquele médico. O que eu propus e o que eu falo? Nós precisamos, cada feriadão desse, por exemplo, deixar por regiões. Tu deixa uma unidade de saúde aberta na região sul, outra na região oeste, outro na norte. Enfim, tu deixa essas unidades abertas, deixa umas cinco só abertas e faz a escala. Todo vai ficar de feriadão, mas esse feriadão vai estar a Camila e o Tony. No outro feriadão, a Camila e o Tony estão de folga. Agora, o que a gente não pode é deixar desassistido aquela comunidade. E aí vem aquela questão também, que tu pode sentar e conversar, tu pode pagar hora extra para aqueles funcionários, tu pode incentivar num plano de carreira. Tem várias questões. Agora, o que a gente não pode é deixar cinco dias uma comunidade sem um médico, sem um atendimento. Então, quando eu falo isso, Camila, e quem nos assiste na TV Câmara, não é que eu sou contra o enfermeiro, porque o enfermeiro, o médico não está trabalhando, não quer trabalhar. Não. Eles estão fazendo, eles estão cumprindo o que a lei determina. Entendeu? É o que eu busco. O que eu busco é não deixar aquela comunidade desassistida cinco dias. É só isso. Não é que eu sou contra o A, o B ou o C que não está trabalhando. Não. Eu só não quero que regiões inteiras, por exemplo, tu pega a região oeste, tu pega lá Santa Marta, tu pega Alto da Boa Vista, tu pega essas regiões lá que tem bastante pessoas pobres. Tu imagina tu ficar cinco dias sem um atendimento médico. Aí vai dizer para mim, Camila, ah, mas pode vir para o UPA. Mas será que a pessoa tem dinheiro para vir para o UPA se às vezes não tem nem o que comer? Será que ela tem dinheiro para vir para o PA? Cinco reais para vir, cinco reais para voltar. Dez reais ela compra um pão e banana para o seu filho comer. Entendeu? Sendo que tem uma unidade encostada da sua casa. Então é essas questões que esse vereador briga. Mas não é contra funcionários, médicos ou enfermeiros. O que eu quero é que a gente chegue no entendimento. E aí entra o executivo, Camila. O executivo de Santa Maria, eles não querem ouvir. Quando tu dá uma ideia, eu vou te dar uma ideia. O 0800, que a gente sabe que é crônico a questão de ligação. Tu não consegue ligação para a Unidade de Saúde. E não é culpa de quem está lá. Eles têm uma linha só de telefone. Quando eu criei o 0800, que foi até... Falando com o pessoal da saúde, disseram que era uma boa ideia, quando a gente criou e foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores, quando chegou lá para o prefeito sancionar, ele vetou. Entendeu? Então a gente cria ferramentas para melhorar as condições do nosso povo e das pessoas que atendem. E o executivo, o que faz? Como não partiu deles, eles não querem. Entendeu? Eles são contra quando as coisas não partem deles. E é aí que começa a nossa briga. E eu vou continuar brigando. Vou continuar brigando pelo bem maior que é o povo, pelo bem maior que é as nossas comunidades. Vou continuar brigando, seja com quem seja. Quando se tratar de comunidades, quando se tratar do Santa Mariense, eu vou brigar sempre para ter condições melhores e ainda mais quando se trata de saúde. Vereador, só para a gente fechar a questão da CPI, o que a gente pode adiantar para o telespectador, a CPI que investiga possíveis irregularidades nos pronto-atendimentos municipais, o que a gente já pode adiantar? A CPI ainda continua por mais um tempo, mas o que já se realizou de trabalhos e o que está faltando para concluir essa CPI? Camila, a CPI da Pronto-Atendimento, Urgência e Emergência de Santa Maria, ela é muito complexa, ela abrange muitas coisas. Então, não poderia ser de uma hora para a outra de a gente ter um relatório. A vereadora Roberta, que é a relatora, ela já começou a fazer o seu relatório, mas é um relatório muito extenso. E a gente ainda, como eu te falei, a gente está buscando, não só buscar em questão de interrogar pessoas, a gente está buscando outras informações fora de Santa Maria. Como eu te falei, eu já estive em Santa Rosa essa semana, agora eu vou visitar mais dois municípios, eu vou a Brasília, eu vou falar com os Sirmes, enfim, eu tenho várias questões ainda que eu quero ainda buscar para colocar de informações dentro dessa CPI. Essa CPI, quando a gente começou lá, acho que foi em maio, se não me falha a memória, que teve abertura, e quando a gente buscou essa CPI, a gente não buscou essa CPI, porque geralmente quando tu abre a CPI é porque tu quer derrubar o prefeito. não. Essa CPI a gente buscou para entender realmente a urgência e emergência de Santa Maria. Tudo se começou quando eu fui na UPA e tinha um senhor de 84 anos há quatro dias sentado numa cadeira. No mesmo dia, tinha mais de 80 pessoas esperando há mais de 12 horas de atendimento num pronto atendimento. Aí isso não... Eu como político não posso admitir isso. Então foi quando a ideia de a gente buscar uma CPI, aí muitos disseram ah, para que abrir uma CPI? Porque se tu não abre uma CPI, tu não consegue mandar uma intimação para alguém vir aqui e falar contigo. A CPI, as pessoas precisam vir falar contigo. Então, essa CPI, como teve alguns de dentro da casa, que disseram ah, quer derrubar o prefeito. Não. Eu quero chegar o dia do relatório, fazer um relatório onde a gente vai expor para todos os vereadores, para toda a imprensa. A gente vai mandar para o Executivo, a gente vai mandar para o Ministério Público, a gente vai mandar também para os três prontos atendimentos que a gente tem aqui em urgência. E aí, com todas essas pessoas, a gente quer buscar um entendimento do que a gente apontou que está de errado. Muitas coisas já sabem. Com certeza já sabem. Talvez muitas outras não. E aí sim, aí a gente vai começar uma luta. Se a gente ver que ninguém vai ter interesse de resolver aquelas questões que a gente apontou, aí a gente vai procurar outros meios, com certeza. No primeiro momento, a gente quer unidade. A gente quer unidade para o bem comum de todas as pessoas que usam urgência e emergência em Santa Maria. Então, esse relatório, essa CPI, é para buscar tudo isso. Até mesmo porque a gente sabe que com a CPI não custa barato, que a gente precisa dar uma resposta. Agora, não adianta a gente fazer um relatório de várias páginas, Camila, e daqui a pouco tu larga para o prefeito, o prefeito não dá bola, tu larga para os pontos atendimentos, ninguém dá bola. Se eles fizerem isso aí, é problema deles, porque eu vou ficar em cima e vou cobrar e vou buscar soluções. Vereador, a gente está com um tempo curto aqui, mas brevemente eu gostaria de falar de um projeto seu que foi aprovado e depois sancionado pelo prefeito, que é um projeto que combate o desperdício dos alimentos. O senhor poderia falar brevemente para a população sobre esse projeto? Camila, esse é um projeto que essa semana eu tive na Câmara de Vereadores de Santa Rosa e chegando lá eu fiquei muito feliz porque tinha um vereador apresentando o mesmo projeto lá. Esse é um projeto que não é um projeto que eu criei ele totalmente sozinho. Então, não vou ser aqui e querer ser o pai da criança. Esse é um projeto que já tem a nível federal e a gente só complementou ele aqui em Santa Maria. É um projeto que eu fiquei muito feliz de eu ter tido a ideia de reglamentar ele em Santa Maria porque ele é um projeto onde ele dá segurança aos restaurantes, às padarias, às fruteiras, aos mercados e em doar aquelas sobras limpras para a população e se vir por eventualidade aquilo fazer mal eles não ser responsabilizados. Então, fiquei muito feliz com esse projeto. Esse projeto ele teve a imprensa não só de Santa Maria mas teve várias imprensas do Rio Grande do Sul todo que divulgaram esse projeto que é um projeto muito bacana direcionado àquelas pessoas pobres que muitas vezes não tem o que comer e o restaurante enfim padaria fruteiras bota tantos alimentos fora. A minha tristeza Camila a minha tristeza que é um projeto que foi aprovado é um projeto que está em vigor né e a prefeitura de Santa Maria não fez nem a divulgação em cima né não fez absolutamente nada não divulgou nada um projeto que ela devia encampar que ela devia de comprar né porque eu te digo o seguinte Camila hoje se tu sair em 10 restaurantes 6 não vão saber desse projeto infelizmente mercados fruteiras por quê? porque a obrigação da prefeitura é ter divulgado ter dado mais visibilidade em rádios jornais fazer uma campanha em cima disso já que a gente tem tantas pessoas que passam fome são mais de 17 mil pessoas em Santa Maria abaixo da linha da pobreza que passam fome e infelizmente talvez por ser um projeto desse vereador a prefeitura simplesmente não fez absolutamente nada não fez material de divulgação não fez absolutamente nada eu não sei como é que está nosso tempo Camila referente já entrando num gancho desse projeto eu quero dizer que que esse vereador ele é um vereador que ele é ferrenho ele cobra muito do executivo vou continuar cobrando esse é um vereador que grita que briga que chora que vai para o embate que eu cobro muitas questões de infraestrutura de saúde na cidade mas eu sou um vereador que eu além de cobrar eu não só cobro eu não só critico eu busco resultados a gente nessa nossa primeiro ano de mandato vereador novo a gente buscou nós vamos fechar esse ano com quase dois milhões ou dois milhões de verba para Santa Maria isso talvez poucos vereadores aqui na Câmara conseguiram primeiro mandato primeiro ano a gente essa verba que vem através de emendas parlamentares isso através de emendas parlamentares a gente conseguiu uma ponte para o interior que a gente tem mais de 20 pontes caídas e danificadas eu não consigo todas mas estou fazendo a minha parte consegui uma ponte consegui uma patrola retroescavadeira para o interior consegui emenda para a saúde consegui uma emenda de 250 mil para o ginásio Aureco consegui lâminas para o interior o que mais que a gente conseguiu aqui enfim só para Santa Maria a gente conseguiu até o momento um milhão e trezentos agora a gente está indo a Santa Maria já temos um acordo para mais 300 mil reais para a saúde também além das nossas emendas impositivas enfim a gente vai fechar em dois milhões quase dois milhões de emendas no primeiro ano se a gente for nesse ritmo a gente vai fechar o nosso mandato em oito milhões imagina entregue para a comunidade então por que eu estou falando isso Camila porque talvez até muitos da comunidade pode pensar pô mas o Tony só critica o Tony só briga o Tony só chora mas a gente faz tudo isso porque a gente quer mostrar a verdade a gente trabalha com a verdade mas a gente também busca soluções porque não adianta só tu criticar né Camila a gente precisa buscar soluções então a gente busca soluções parlamentares com o nosso deputado Maurício Desedrico deputado federal que nos ajuda muito aqui em Santa Maria a gente busca soluções em Porto Alegre a gente busca soluções com empresários a gente está sempre buscando soluções porque não adianta só criticar a gente a crítica faz parte precisamos criticar e precisamos mostrar agora só criticar também não dá precisamos buscar soluções então esse vereador ele está aqui trabalhando 15 horas por dia né criticando gritando brigando mas buscando muitas soluções em questão de infraestrutura saúde e tudo mais para a nossa cidade para fechar vereador quem quiser entrar em contato com o vereador Tony Oliveira faz como bom a galera pode procurar nossas redes sociais eu tenho a página lá pode seguir lá na página comunicador e vereador Tony Oliveira tem o instagram vereador Tony Oliveira a gente tem sete faces no ar todos lotados acho que tem um aos faces sete ainda que está aceitando solicitações é só procurar lá Tony Oliveira tudo com Y e o nosso gabinete nosso gabinete gabinete 1 da câmara de vereadores das 8 às 6 e meia da tarde está sempre aberto de segunda a sexta no sábado pode procurar nas redes sociais sábado domingo feriado de noite qualquer dia procura nas redes sociais lá a gente tem nosso telefone do gabinete telefone plantão ele funciona 24 horas se tu ligar 1 hora da manhã 2 horas da manhã 10 horas da noite nós vamos atender obrigada vereador e um bom trabalho muito obrigado Camila pela essa entrevista e dizer para a comunidade que a gente está sempre à disposição não tem dia não tem hora obrigada esse foi o retrato público com o vereador Tony Oliveira se você quiser rever esse programa basta acessar o nosso canal do youtube que é o tv câmara santa maria tv câmara a tela da cidadania tá tchau 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 O que é isso?